Muito obrigado pelas palavras amáveis, obrigado pelo convite. E eu vou, como é a mim, falar se nós devemos nos preocupar com o Maiar, Oropox e Arenavírus. Então, a minha resposta é sim, devemos nos preocupar com a emergência de casos humanos no estado de São Paulo por vírus Maiaro, Oropox e Arenavírus. E eu vou falar um pouco o porquê. O vírus Maiaro é esse alfavírus da família Toga virida, vírus de ANA, é lopado, não vou entrar em muito detalhe, mas a árvore filogenética desses vírus, desses alfavírus, se a gente for ver, o vírus Maiaro é um primo do chikungunya aqui. Ele se agrupa aqui no mesmo lugar da árvore, aqui no complexo semilique. Então, ele, clinicamente também vocês vão ver que a doença é parecida com a febre do chikungunya. Então, está aqui, a febre do Maiaro, uma doença febril aguda, que evolui com, parece até a descrição do chikungunya, que é artralgia, cefaleia, mialgia. Costuma surgir um exantema numa fase mais avançada da doença. Quando a febre abaixou, surge o exantema. Mas a sintomatologia é muito parecida com a do chikungunya. Clinicamente, são doenças muito parecidas. E aqui, a artropatia do vírus Maiaro, que ocorre em 69% dos casos, e os pacientes costumam ter muita dor articular nas pequenas articulações das mãos, o joelho, punho, pé e tornozelo, são os locais mais acometidos. E aqui, o exantema morbiliforme da febre do vírus Maiaro. Aqui, uma artrite de joelho. Bom, o vírus Maiaro é um armovírus, e que é uma armovirose principalmente de primatas. E ele avança pelas florestas e galerias, margens do rio, como a febre amarela silvestre. Aliás, o ciclo mantenedor na natureza do Maiaro, que se conhece, é a transmissão por mosquitos hemagogos, os mesmos, da febre amarela silvestre. Então, o vírus pode atingir locais distantes da Amazônia, já que esse é um vírus que, originalmente, os casos ocorriam mais na região amazônica, pode avançar pelas florestas e galerias e chegar ao sudeste do Brasil, como chegou a febre amarela silvestre, que a gente sabe. E também o vírus pode migrar em pacientes infectados, que se infectam lá em outras regiões e vêm para o estado de São Paulo. Bom, o que a gente via é que os relatos de casos basicamente ocorriam na região amazônica. Até há poucos anos, de 2014 para cá, o que a gente vê é que o Maiaro tem uma tendência a migrar para o sudeste do Brasil aqui, o Brasil central e sudeste do Brasil. Então, a área de influência dessa virose, a área em que ocorrem os casos, vem se estendendo e atingindo agora o sudeste do Brasil. Tem até uma publicação que fala sobre isso, que mostra prováveis locais para surtos de Maiaro com base em um modelo matemático, mostrando, então, que nós podemos via ter surtos de Maiaro na nossa sudeste do Brasil. Aqui é um estudo que a gente fez em São Carlos, no Banco de Sangue, em que a gente encontrou em que a gente encontrou doadores de sangue GM positivos para Maiaro, inclusive com anticorpos neutralizantes, sugerindo que a infecção para o Maiaro devia ocorrer lá em São Carlos, obviamente completamente desconhecida da saúde pública. Isso aqui para mostrar que no Rio de Janeiro já ocorreram casos de Maiaro, relatados em 2016, casos autóctones, pacientes com doença febril aguda. E esse ano, aqui em Mato Grosso, casos de Maiaro também, descritos aqui em Mato Grosso. Bom, então, o que a gente esteve falando até agora é sobre o vírus Maiaro em ciclos silváticos ou ciclos rurais. Mas também, similar ao que ocorre com a febre amarela silvestre, existe o risco da urbanização do Maiaro, ou seja, que ele passa a ser transmitido por mosquitos que vivem em um ambiente urbano. Exemplo clássico é de Zegipte. Por que isso? Porque, vejam aqui, que já foi mostrado que, na natureza, a Zegipte já foi encontrada infectada, bem como o vetor mais conhecido, que é Magogos, Culex também. E aqui, em estudos experimentais, mostrando que a Zegipte e a Zobopict são vetores competentes para o vírus Maiaro. Então, se isso vier a ocorrer, nós não temos essa evidência ainda, isso pode se tornar um... pode surgir epidemias grandes, como a gente vê com o Chikungunya. Bom, então, agora, mudando um pouco de assunto, nós vamos falar desse outro vírus, que é o vírus Oropox. É um Peribunia virida, Oropox, é um vírus envelopado também, ele tem um RNA de fita simples, porém, nesse caso, esse RNA é trissegmentado. Isso gera um risco, vamos dizer, peculiar de mutações, em que pode haver embaralhamento de segmentos entre dois vírus e surgir vírus mutantes. São os chamados reassortantes, ou reembaralhados, os mutantes. Bom, o ciclo do vírus Oropox, na natureza, foi mais conhecido lá na região amazônica, mas ele é encontrado em toda a América Latina, no Brasil tem produzido centenas e milhares de infecções humanas, principalmente na Amazônia. Conhece, é conhecido o ciclo silvestre, que envolve primatas, aves e esse animal simpático aqui, que é o bicho preguiça. O homem, então, se infecta ao entrar na mata, um evento mais acidental. Mas, aí se conheceu que o vírus também circula em um ciclo urbano, tá? Urbano naquelas pequenas localidades da região amazônica, principalmente. E ali, então, o vetor conhecido é o culicoides paraenses, que é conhecido lá como um maruim, e aqui é mais conhecido como um mosquito pólvora. Em Minas Gerais, ele chama de porvinha. Bom, a doença causada por esse vírus, a gente pôde ver numa epidemia lá em Manaus, né? Quer dizer, um surto de Maiaro numa cidade com mais de dois milhões de habitantes, quer dizer, que ocorre epidemias na Amazônia, assim, em que os pacientes tinham febre, cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroorbital, tinham alguns casos exantema, e até nós vimos casos com fenômenos hemorrágicos, casos de diagnóstico clínico de dengue. Ah, uma coisa interessante é que, em muitos casos, o quadro podia recorrer depois de alguns dias que o paciente ficava febril, ele voltava a ter febre, voltava a ter as dores, voltava uma recorrência do quadro, que é uma coisa peculiar aí, no caso desse vírus oropox. E a gente pôde ver três casos de infecção no sistema nervoso central, já que o vírus oropox, esse sim, pode causar infecções no sistema nervoso central. Então, três casos. E, curiosamente, que eu queria chamar a atenção, eles tinham um quadro, uma meningite linfomonocitária, compatível com uma meningite linfomonocitária, uma meningiocefalite, mas o que a gente pôde ver desses casos, que foi interessante também, é que um dos pacientes tinha neurocirtocercose e o outro tinha AIDS. Então, isso nos obriga a lembrar que é importante incluir o vírus oropox e outros arbovírus no diagnóstico diferencial de pacientes com outras doenças de base que têm infecção no sistema nervoso central. Ninguém nunca vai pensar em oropox num paciente que tem uma doença de base ou outra. Então, é preciso pensar assim. Nessa casuísca pequena que a gente viu, dois pacientes tinham uma doença prévia podia estar associada. Bom, e o que aconteceu agora é que em 2024 as infecções humanas pelo vírus oropoxo se espalharam pelo Brasil. Mais de 7 mil casos de febre do oropoxo em 20 estados. então, casos da maioria dos casos no Amazonas em Rondônia mas também vejo ali em Pernambuco no Nordeste casos de oropoxo na Bahia 835 casos de febre do oropoxo Minas Gerais e até em Santa Catarina casos autóctones de febre do oropoxo e estado de São Paulo 5 casos na região do Vale do Ribeira então, o vírus deu a louca no vírus o vírus desceu aí chegou aqui bom e tem um trabalho recente que está sendo publicado mostrando que esse vírus oropoxo que está circulando agora por aqui seria um mutante desse tipo que embaralhou lá os três segmentos de RNA de dois vírus se embaralharam e surgiu um mutante que tem a capacidade de replicar mais rápido em células de mamífero que o original isso precisa ser melhor estudado mas é uma evidência de que temos uma novidade aí com o vírus oropoxo bom e por último aí surgiram relatos principalmente na imprensa que o oropoxo pode ter transmissão vertical ocorreram ocorreram de óbito fetal um aborto espontâneo microcefalia anticorpos IgM contra o oropoxo observado no soro e no líquor de três bebês bebês com microcefalia mas são coisas muito preliminares ainda e isso precisa ser mais estudado inclusive relatando o encontro do vírus que eu pelo menos não vi relato e aqui casos fatais de oropoxo também foi divulgado duas mulheres previamente rígidas com oropoxo um quadro semelhante ao dengue grave mas não há pelo menos onde eu pude ver são relatos da Bahia da Secretaria de Saúde como foi confirmado o diagnóstico laboratorial e seriam necessários mais estudos para comprovar bom e por último então os arenavirida são os bamarenavírus são vírus de RNA também envelopados só que tem dois segmentos de RNA de fita simples não vou entrar em maiores detalhes são vírus associados esses não são arbovírus não são vírus transmitidos por mosquitos eles são vírus associados a roedores e aqui nós temos então esse clado B aqui da árvore filogenética dos mama arenavírus americanos tem lá o nosso vírus aqui que é o vírus sabiá o nosso arenavírus são vírus associados a roedores selvagens americanos o sigmodontina e o nosso vírus sabiá o pinhal que são vírus bastante semelhantes são os nossos arenavírus estão associados a esse roedor principalmente aqui o calomes tênia esse ratinho do mato que é um ratinho bonitinho bom os roedores são cronicamente infectados perguntou se eles sentem alguma coisa eles não responderam nada então não sabemos se eles sentem ou não e os seres humanos se infectam pela inalação de aerosóis das excretas dos roedores da urina e das fezes dos roedores entretanto essa doença no caso dos seres humanos ela pode ser transmitida pelo contato entre casais embora isso não seja o mais comum mas é possível e a transmissão inter-humana também é possível bom os casos brasileiros são dessa febre hemorragia que tem essa publicação aqui que mostra então como é essa doença são dois casos fatais ocorridos no estado de São Paulo em 2020 vejo que os pacientes desenvolveram transtornos neurológicos fenômenos hemorrágicos e evoluíram para o óbito com insuficiência renal sangramento hipotensão então uma febre hemorrágica grave por arenavírus os argentinos tem mais experiência com arenavírus porque lá eles tem um arenavírus endêmico que é o vírus Hunin e lá eles tem até um um algoritmo aqui para suspeitar da doença mas que eu quero chamar a atenção é que para eles lá a leucopenia é importante a plaquetopenia faz diante de um paciente com a clínica né de enantema PTEC que é sinais neurológicos faz com que eles suspeitem da febre hemorrágica pelo arenavírus Hunin e aqui eu estou falando junto das três viroses né como se faz o diagnóstico na fase aguda se usa o isolamento viral mas o isolamento viral leva alguns dias né e o que se faz mais realmente são as RT-PCRs já que são vírus de RNA para os três se faz RT-PCR no soro do paciente para o diagnóstico após seis dias de doença pode-se fazer pesquisa de anticorpo né especialmente de GM tá que é de fase aguda né o problema é que praticamente não existe kits comerciais que podem ser adquiridos por laboratórios comuns eu vi aqui uma propaganda do laboratório Fleury aqui na nossa pasta ali para fazer RT-PCR do vírus Oropox então tudo isso contribui para subnotificação de casos né a confusão com outras arboviroses já que são doenças febris agudas principalmente o Maiaro e o Oropox e também a dificuldade diagnóstica que é feita principalmente por laboratórios de saúde pública e que nem são poucos lugares que fazem diagnóstico o tratamento do Maiaro e do Oropox não existe drogas específicas né tempo esgotado tá bom eu tô acabando o Maiaro que é artritogênico recomenda-se um tratamento similar ao que o professor Biledito falou no caso do chikungunya né e no caso dos arenavírus esse produz uma febre hemorragica muito grave né então aí o paciente deve ser internado em isolamento respiratório e de contato pra não contaminar a equipe médica né se usa um antiviral ribavirina pro tratamento mas no caso da experiência dos argentinos com o vírus deles lá o Runin é imunização passiva com soro de convalescentes eles fazem partidas de soro de convalescentes esterilizados e eles dizem que é o melhor tratamento reduz a letalidade de 20% pra 1 a 2% bom esse aqui é um estudo nosso aqui e no estado de São Paulo mostrando que nós encontramos o roedor Calome-Stenner infectado com pinhal sabiá então esses vírus são provavelmente endêmicos aqui entre os nossos roedores se houvesse podendo ocorrer casos a qualquer momento aqui é importante lembrar que os argentinos dispõem de uma vacina de vírus runin atenuado que reduziu drasticamente o número de casos de runin nas regiões endêmicas lá da Argentina e já se sabe que essa vacina protege contra o vírus da febre hemorrágica da Bolívia o machuco e provavelmente é capaz de proteger contra o vírus sabiá então se acaso a gente tiver um surto alguma coisa nós podemos solicitar aos hermanos a vacina deles poderá nos ajudar aqui é só isso que eu tinha a dizer então muito obrigado que eu tinha